Adê, segundo a pesquisa Quest, 72% dos brasileiros não sabem o que faz o STF e de 10, 8 a cada 10 conhecem superficialmente o trabalho do TSE. De que forma isso reflete nas eleições? Isso reflete exatamente nos números de pesquisas falando de pessoas que estão indecisas nas eleições de 2022. Nós precisamos trazer mais letramento e educação política dentro das escolas brasileiras, assim como as pautas como racismo, antirracismo, pautas como como funciona o sistema eleitoral brasileiro, precisam ser colocadas no currículo, na grade curricular do nosso país. Isso não acontece, como em outros países na União Europeia, por exemplo. Então, eu acho que uma das melhores formas de fazermos isso é cobrar o letramento dentro das escolas para que as pessoas possam entender como funciona o sistema político brasileiro para elas poderem se posicionar melhor durante as eleições. mais. Sakamoto, com essa eleição tensa, o grande desafio do STF deve ser o trabalho na justiça eleitoral. O que esperar após a volta desse recesso, o que esperar dos ministros do STF? Olha, tanto o STF quanto o TSE vão enfrentar a mais importante batalha da existência de ambos os tribunais. E olha que já passamos por muitas batalhas, porque o Brasil já teve ditaduras, regimes autoritários, golpes, violências, guerras civis, mas essa vai ser a mais importante das batalhas. Porque você tem um dos poderes, o presidente da República, atuando em conjunto com parte de outro poder, no caso o poder legislativo, o centrão dentro do Congresso Nacional, atuando, atacando as urnas eletrônicas e atacando as cortes que vão tanto garantir a estabilidade democrática durante o pleito, quanto que vai garantir o pleito em si. Então, o que significa que a sociedade civil brasileira, que a academia, sindicatos, organizações sociais, empresários, o cidadão comum e a cidadã comum vão ter que defender, sim, as instituições, vão ter que defender o STF e o TSE, que são instituições importantes, são instituições que protegem a democracia e protegem a Constituição, para que a gente possa passar por esse período turbulento o melhor possível.